Música 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 E o professor Adelão foi junto com a galera da Doi Saúde! E a bola foi aqui, eu vou pegar o 2004 da Vitória! E a bola foi aqui, eu vou pegar a vitória! E olha o gol da Marra! O que é isso? E a vitória, a vitória, a vitória do Esporte Real Brasil, nesta noite festa aqui do Paraná. A vitória, 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 a vitória. As meninas que brilhantemente se apresentavam, proportionavam ele com esse troféu, dos 20 anos da escola Estabual do Santo Mar episode. Mas que agora a moça da contatela é a gente tira no papel de Aplausos Aplausos